Bom dia pessoal, nesse vídeo iremos demonstrar como funciona o protocolo de roteamento. Eu tenho aqui um pequeno diagrama da rede mundial de computadores, sendo representado por esses seis roteadores. Então iremos fazer a demonstração do uso de comunicação sem o protocolo de roteamento. Imagine que o pacote da operadora A precisa conversar com o pacote da operadora F. O que precisa ser feito em um ambiente sendo gerenciado por rotas estáticas? Eu preciso configurar a rede, a rota na operadora A, informando que quando a operadora A precisar conversar com a operadora F, ele tem que mandar o pacote para a operadora B. O pacote chegando na operadora B, eu preciso configurar para que quando for destino, quando precisar conversar com a operadora F, ele mande para a operadora D. Por que isso? Porque eu tenho que construir o caminho até onde eu quero realizar essa comunicação. Chegando na operadora F, esse pacote que a gente está usando como exemplo é um pacote de ICMP, especificamente o programa PING. Então, quando o pacote chegar aqui, se esse pacote for com destino a essa interface e esse P estiver nesta interface, e essa interface conversar com essa aqui diretamente através do barra 30, por exemplo, você não precisa criar a rota nesse roteador. O pacote vai chegar até aqui porque ele está diretamente conectado a este roteador. Só que o pacote precisa retornar, porque se não tiver caminho de retorno, o pacote F, o roteador F não conhece a rede A. Então, ele precisa retornar a solicitação que foi feita para ele, senão aqui vai dar time out. Então, eu preciso criar aqui uma rota dizendo que quando for para a operadora A, eu tenho que mandar para a operadora D. Chegou o pacote aqui, eu tenho que criar uma rota dizendo que quando for para a operadora D, mande para a operadora B e segue a mesma regra que eu expliquei anteriormente. Se o pacote estiver nesta interface e ele fecha a barra 30 com esse roteador, você não vai mais precisar criar rota porque eles estão diretamente conectados. Ok? Então, você veja que existe um problema enorme de gerência, um problema enorme de manutenção, um problema enorme de estar criando rotas. Sem contar os problemas que você tem quando você gerencia uma rede toda por rota manual. Quem já gerenciou sabe que é um problema, é um caos, não existe gerência, tá? E qual a diferença usando um protocolo de roteamento? Aqui eu vou pegar como exemplo o protocolo BGP, que é um protocolo da internet. É um protocolo que a internet funciona em cima dele, que significa protocolo de gateway de borda, tá bom? É um protocolo que ele... a infraestrutura hoje da internet funciona através dele. Como isso funciona? Vamos supor que essa operadora A tenha duas operadoras, que isso no ambiente de service provider, no provedor de serviço, é bastante normal. Então, o que é que acontece? Você só precisa configurar o BGP com os parâmetros da marca que você está utilizando. Porque o BGP foi projetado pelo IETF. Ele tem um RFC, que é um documento que descreve todas as particularidades de quem o construiu. Então, o que é que os vendedores fazem? Seja ele Huawei, Cisco, Microtik, Juniper, todos esses grandes fabricantes, eles pegaram a sintaxe, pegaram o protocolo em si que foi construído pelo IETF e implantaram nos seus equipamentos. Então, vamos supor que esse equipamento é um Huawei. Você vai configurar esse equipamento para que essa sintaxe desenvolvida pela Huawei, ela possa conversar a BGP com sua operadora. Porque toda a comunicação da internet hoje é através desse protocolo. Então, você precisa ter um ASN, que é uma Numeração Autônoma System, que é um sistema autônomo de numeração, gerenciada pelas empresas que regem a comunicação nos países. Algumas são organizações não governamentais, mas tem bastante gerência. Sim, não depende do governo, mas eles têm bastante gerência sobre isso. Então, você precisa ter um ASN válido. Você também pode se... Existem alguns serviços na internet que você conversa através de ASNs privados. Mas a grande maioria, para você conversar e ter conectividade na internet, você precisa de um ASN válido, que é justamente essa numeração que te identifica na internet. Então, quando você configura esse roteador para ele conversar através desse protocolo com essa operadora, se você precisar chegar na operadora F, você não precisa se preocupar em estar criando rota estática. Por quê? Porque quem vai se preocupar em levar esse pacote para você até F é a sua operadora, que já conversa com outras operadoras recebendo essas rotas, fazendo engenharia na parte de roteamento, para que esse pacote consiga chegar lá. Então, imagine você administrando hoje a internet através de rota estática. Uma empresa precisaria ter uma equipe gigantesca para ficar apenas criando rotas estáticas, sem contar na ingerência disso, sem contar nos problemas que isso iria ocasionar. Então, quando você usa o protocolo, fica tudo dinâmico. É claro, você tem que definir métricas e você tem que definir situações que você conhecendo o protocolo, você vai determinar, porque cada ambiente é distinto. Você tem service provider com três saídas, com quatro, com duas, com um. Então, você vai conhecer o protocolo e você vai aplicar as ações do protocolo. Então, era essa demonstração que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.